Eu avancei em costas da B aqui já viu. Boa. Pode virar Zé, pode virar, pode virar. Tira a cara, já, tira a cara. Porque eles podem voltar né, não tem como. Eu tava dentro do bombe. Bombe, vai vir. Calma Victor. Tem um comigo aqui. Pera aí Zé, pera aí Zé, eu vou... Vou esperar. Tenho nóia, eu tenho coisa pra fazer. Boa. Vou fazer uma nóia pro meio do bombe aqui. Tá bom, vai. Vou passar um inimigo. Deve ter Aladim. Boa. Foi em você. Boa. Zerbeto, que jogada mano. Isso é time cash. Isso é cinema irmão. É cinema porra. É cinema, jogada de cinema. Dá uma estudada aí Steven Spielberg. O cara curtiu hein. O que você tá pensando em ganhar era 4 pra sempre? Não, pra sempre não. Mas eu pensei em dar um jeito no meu AP lá em... sei lá. Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara, vim. Tem os cara a ver. E ninguém vai descansar. Phoenix pra direita. Chad vem. Tem o cobre puro. Tá indo, tio? Tô vendo, Joke. Ah, que modo Joke. Mandeira. Restam 30 segundos. Aqui dentro do bomb. Não sabia se tava pra direita ou pra esquerda. Foi mal, eu dei um lag. Foi mal, eu dei um lag muito nervoso. Restam um menino. Restam 10 segundos. Linda. Boa, boa, boa. Vou fazer noia lá na casinha, não vou fazer... Ah, não. Vou fazer noia na casinha do bombeiro. Você viu? Não. Já comeram, já tio. Tá sozinho, Victor. Esqueci que eu tô com a bomba, cara. Esqueci que eu tô com a bomba. Resta um menino. Espera aí, Z. Tenta não dar cara pra plantar. Legal o dinheiro. Tá meio, gente. Tá meio, gente. Tá meio, gente. Come, come ele, gente. Pra esquerda ou pra direita, hein? Não sei. Não sei. Ah, moleque. Entrei pulando e atirando. Tranquilidade. Alisade e alegria. Se tchau não mais. Chiffat online. Chefe K1 e carlander. Let's check. E o segundo sol de K7. E o segundo sol de K7. Ah, não vem ninguém comigo. Oh! Eu vi. É, suba mesmo, 116. Errei o jogador, VP. Tem aí o soco. Aguenta, aguenta. Reload, reload. Direita, direita. Nossa, você jogou demais. Dá licença, irmãozinho, dá licença, aqui é a jogadinha de cinema, tranquilidade. Nossa, vai tomar no cu. Que absurdo quando o negro anjo voa, abre as asas, irmão. Mano, eu fiquei nervoso agora, desculpa aqui, puta. Com muita alegria. Obrigado, cara. Me contrata. Deixa eu te achar de novo. É, não tem empresa não, mas se eu tivesse que entrar. Time, B tá livre aqui. Nossa, B. Tinha no B. Gostei da tranquilidade. Cara, cheguei na B rápido. Eu tenho um. Vai mudar. Puxa esquerda aí. Silêncio. Céu tem? Tá no Costa, Jean. Tem, tá mais. Gasta um inimigo. Mais um céu. Cantinho do bomb. Uhum. Dá licença. pra você que jogo do fantasma da ópera fantasma da ópera tchau cura Seiji, cura Seiji, Eugênio pra você puta mano nossa Z tem uma cabeça entra lá os dois estão na B acho nossa valeu dei 124 no corno ultimo jogador viva nossa olha o dragon na moral você morreu tem ulti em resi lá vai fogo mandou muito ele tá defusando já né pronto por pouco velho ai chupa de fogo não posso ir lá e fica daqui ha morreu oh 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 tem dois B virar só tem um A resta um inimigo tá virando no CT pra e fica e 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 73 deixa ele se curar não Z tá aí ah é a raise parece que ele ia se curar não achei que fosse o phoenix desculpa ele rindo parece o Deluca é boa bombinho já foi dois Cell sombras virar virar não não porra meu inimigo aqui e 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 Desculpa ai gente Ele tava céu ou onde ele tava? Cara ele tava céu lá atrás mano Deve ter ido base Isso planta ai Não olha long já Ele tava céu? Lá no começo do rock ele tava Boa Zé Obrigado cara A gente se come sempre A gente aprendeu com nossos pais Pura testosterona Mas pior que eu to muito rezado Cara o lance é Eu já lambi a bola da Jett e ele já lambeu a minha bola É verdade Feliz que eles não sabem que é verdade de fato Lógico As vezes né As costas mesmo Pra você Na moral você morreu Ai 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 Tira cara Matei 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 Aqui Renda-se Que isso hein Viu gastar um inimigo Tá onde? Eu to aqui na... Na B e você? Você deve estar no cantinho do TR ai Aqui na sua esquerda Cipher Tá não? É você Vem falar que não precisa ser divertido Tá demais Não Passando a sua cabeça Chegou Pegue Tira o cesteiro 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 Caguei Pra que né Pra que desfazer a parede Onde ele tava? Tava na A Provavelmente vai guardar minha Alpi Viu mano É não vai não Vai pra cima deles Cypher Pra cima deles Vem menino Cypher Seu cuca Alegria nos dedos Eles te fracqueceram VASIL 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 SAI PERO DA VIDA ELE THE DRAGON THE DRAGON THE DRAGON THE DRAGON 212 212 NÃO EXISTE FUGA LINDO MADMITO ME SALVOU A VIDA GUSTEM MUITO Não da pra subir aqui com lentidão Escorrega Tchau Céu alto, céu alto, céu B quer dizer, céu alto, ultimo jogador vivo, plantou pra onde hein? Tá plantando, tá plantando, tá plantando, tá plantando. Qualquer arroba é uma vez, né civil. Cl respecto 1 no 12 que acaba é ta plantando fone數is. Eu matei cada um com um tiro esse round. Foi um 5-6 em três pessoas. Você não matou o mesmo? Ah, você matou com o mesmo tiro? Não. Ah tá. Você matou com um tiro os dois? Não. Não, não foi isso que eu falei. Cada pessoa eu matei... Ah tá. Chupa de fogo! Não, não, não. Não, não. Voltar lá na A, mano. Vamos lá. Vai, vai. Vem cá. Não acabou. Desgraçado. Você ia pegar? Resta um mínimo. Eu ia pegar na faca. Vagabundo, 39. Céu? Tchau. Tchau. Ai ai ai, que jogo gostoso. Olha, eu tava precisando do jogo desse, hein, Zervito. Porra, cara. Tava difícil, todos os jogos difíceis. É verdade. Quem tá pedindo aí? Não faço, não faço. Ah, ela tá pedindo o melhor pisando. Tu queria falar? O azul tem 10! O vermelho tem 1. Fogo. Lá vai fogo! Meu... Ih, aparece. Tô em fogo. Último jogador vivo. É isso. Tirei 140 desse curno. Ah, eu sou situação pra nós. Água na Carol. Al pó voltará. Que balinha, que balinha. Sárgio. Água na Carol. Com alegria das pernas. Astronautas? Água na Carol! Água! Esse vídeo só foi possível graças a quem contribui com o Pelada na Net no nosso financiamento coletivo, tanto no PicPay quanto no Padrim. Fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que contribuíram no último mês. E também o convite, ouça o podcast e torne-se também um colaborador. Nossos colaboradores! Spike plantada. Sombras piachando. Boa, come, 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 come. Isso já dá tempo não. Nossa, tô deficiando jazê. Mais uma para o cinema, para os anais da história do cinema brasileiro. Chupa Bacurau, vagabundo. Gravamente. Eu sou daquimária. Chupa Hollywood. Chupa Bacurau. Gravamente.